Opa, opa, amigo, amigo, segura a elevadoria pra mim. Ufa, obrigado, hein? Tudo bem? Por isso, senhor, senhor, por acaso o seu nome é Jaraguá? Sou eu mesmo, e você? Assunção! Oi, Assunção, tudo bem? Você se lembra de mim? Lembro, claro. Jaraguá, a gente morava ali no Zé Antônio Rosa. Sim. Lembra? Lembro. Cara, que bom ver você, hein Passeando um pouco Sim, vou trabalhando agora Peraí, peraí Eu tô aqui, eu tô lembrando Você tinha um apelido muito engraçado, hein Piniquinho É isso, Piniquinho Piniquinho Lembrei de você agora, Piniquinho Piniquinho, rapaz Lembra do porquê que era esse apelido, Piniquinho? Perfeitamente, lembro Ó, eu vou falar porque Meu, era muito legal Você tava lá fazendo xixi no vaso Não alcançava, dava os pulinhos Ah, não vou fazer mais não Vou fazer aqui no cantinho, meu Jaraguá, Jaraguá Meu, não consigo nem falar esse nome Pra mim é Piniquinho Piniquinho Cara, eu lembro até que a gente fez uma poesia pra você Lembra, Piniquinho? Depois de 30 anos Você ainda lembra disso? E tem como esquecer, rapaz Ó, eu vou lembrar Peraí, peraí Como que era mesmo? Bah Ai, caramba Eu não lembro dessa poesia Você lembra, Piniquinho? Olha Eu vou lembrar É Sou pequenininho Do tamanho de um botão Não alcanço a privada Faço xixi no chão Cara, tô vendo que hoje O meu dia vai ser muito bom Tô indo lá pra eu te mandar fazer uma entrevista E ver você No elevador Lembrar de coisas tão boas Eu já vou chegar sorrindo na peita do Jack, cara Ha, ha, ha É Piniquinho Hilário, hilário, cara Foi um prazer Já vai, Piniquinho? Sim Vamos pegar umas papeladas E já vão subir também Tá ok, Piniquinho A gente se vê um dia desses aí, Piniquinho Falou, cara? Ha, ha, ha Figuraça, cara Ha, ha, ha Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Será que é essa sala? Deixa eu dar uma olhada aqui no documento Sala 22 É aqui mesmo Sala Jota Franco Deixa eu ver Posso ver? Pode entrar A porta está aberta Senhor Jota Franco Assunção Eu já estava aguardando você Piniquinho Piniquinho, você É Jota Franco Me desculpa, Jaraguá Desculpa as brincadeiras que eu fiz com você, cara Eu jamais imaginei que você Trabalhasse aqui na empresa Não se preocupe Isso são águas passadas O seu currículo é excelente Já verificamos isso Eu e a diretoria Seu currículo é maravilhoso E eu sou um novo homem Um coração novo Porque Jesus me transformou assim Então por isso Você está contratado nesta empresa Poxa, Jaraguá Cara Viu? Que coração enorme, Jaraguá Viu? Jamais ia imaginar, cara Muito obrigado, cara Você é muito legal Muito, muito legal, cara Poxa, glória a Deus, cara Obrigado Vem, vou lhe apresentar a diretoria desta empresa Obrigado, Jaraguá Obrigado